Olá! Eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais um surproduce Desaraparalá. Não é um Felipe Neto Joga. Por quê? Porque hoje... é, é, é um negócio diferente. A nossa equipe de roteirista de Massachusetts... Eles desenvolveram um teste. Para você jogar! Para você descobrir quem você é, dentro da Netolab. Então, quem pode sair no resultado desse teste? Eu, Bruno, Ninguém Liga, Ninguém Liga II? Quem mais pode sair? Klyss... Vegana, Klyson! Tem Clayson? Tem Clayson, tem Clayson. Caraca, o que que as perguntas? Tipo, o que que você prefere? Museu? O que que você prefere? Netflix, balada ou museu? Bolero. Bolero. Então, você vai poder descobrir quem você é, de acordo com as suas respostas nesse teste. Aqui da nossa equipe da NetoLab. E o que que eu vou fazer? Eu vou tentar me acertar. E depois eu quero tentar acertar cada um de vocês. De primeira, eu vou tentar me acertar. Vamos ver se esse teste tá funcionando mesmo. Porque eu vou ser sincero nas minhas respostas, tá gente? E você não leu nada, não fez nada. Eu não fiz nada, bro. O que eu vou ter feito? Não sei. Você quer fazer o teste? Então você tem que estar inscrito no canal, senão você não vai poder fazer o teste, tá gente? Só inscritos no canal vão poder fazer o teste. Ponto final. Quem elaborou o teste? Quem elaborou o teste? A vegana? Foi tudo ela que fez. Ih, vai ser tudo sobre morte de animal. Foi tudo ela que fez. Ó, se inscreveu? Deixou seu like no vídeo? Já se inscreveu? Então tá bom. O link pra você fazer o teste vai tá nos comentários aqui. Eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar o comentário destacado, tá bom? Então vambora. Quem é você na NetoLab? Ai, que bonitinho, gente. Faça o Queen e descubra quem é você na equipe mais bonita... Ah, do Brasil. Por que esse ponto de interrogação, ô Samanta? Você não tá confiante na beleza da nossa equipe? Eu não entendi esse ponto de interrogação aqui, não. É, só para o preview que você já falou. Ah, tá, entendi. Eu acho que a nossa equipe é muito bonita, tá? Se tirar uma foto panorâmica assim, ó... É, os homens tão ruins, hein. Jesus amado. Ai, a gente é uma tristeza de beleza masculina nessa equipe, hein. Cruz credo, mano. Não salva um. Nós é muito feio. Vamos lá! Iniciar o quiz! Começou. Escolha uma fruta... Mano, eu adoro esses testes. Isso é muito BuzzFeed, né? O BuzzFeed, cara, sério, eu queria conhecer as pessoas que fazem aqueles testes. Escolha as suas frutas preferidas e nós vamos prever quantos filhos você vai ter. Quem pensa isso? E o pior, eu faço todos! Não sei por quê. E é bom que serve de clickbait pra vídeo. Exatamente. Escolha uma fruta. Bom, banana, morango, manga e não gosto de fruta. Banana. Pra mim, tudo é banana. Escolha um time de futebol. Tá, pô. Aí é meio idiota, né? Botafogo. Escolha um filme. Harry Potter e a Câmara Secreta, Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Gosto de Cereja. Gosto de Cereja. Isso é um filme? Nunca ouviu falar. Deve ser um filme de 1922. Com certeza é o filme favorito do Clayson. Certeza! Ou a origem. Não, Senhor dos Anéis. O meu filme favorito é Senhor dos Anéis na vida. Escolha uma comida. Sushi, pizza, batata frita ou churrasco? Pizza. Embora muita gente ache que é churrasco, tá? Inclusive a Bruna acha que a minha comida favorita é churrasco. É pizza. É fast food. Não, é pizza. É, fast food e pizza, né? Entre os dois eu fico muito na dúvida. Escolha um cantor. Beyoncé, Justin Bieber, Lana Del Rey e Lady Gaga. Caraca, sacanagem. Botaram o Justin Bieber com três ícones pop femininos, tá ligado? Aliás, o Justin Bieber, gente, o que aconteceu com ele? Alguém sabe? Belie, não tô ofendendo vocês, tá? Pelo amor de Deus, porque fã do Justin Bieber, amigo, é que nem fã do Bolsonaro. Tu fala mal, vira um bicho. Mas assim, tipo, eu vi um meme esses dias que eu achei sensacional. Isso era o que todo mundo esperava que o Justin Bieber ia ser. Isso é o que ele é hoje. Como? Como? É aquela teoria da criança bonita vira adulto feio, cara. É sério? Vocês todos viram ser muito bonitos quando eram crianças, não era? Eu era lindo. Tá vendo? Criança bonita vira adulto feio. É normal isso. Então, ó, eu escolho Lady Gaga. Lady Gaga, que é sensacional. Eu só escolho ela só pela bendita da música que me faz chorar toda vez que eu... que toca. Que xalalalala. Que xalalalala. Escolho uma cor. Preto, 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 preto. Adoro preto. O que você faz quando precisa se apresentar para um grupo novo de pessoas? Fica no canto esperando alguém te notar. Procura alguém que você já conheça. Se apresenta numa boa. Espera a morte chegar. Espera a morte chegar, com certeza! Um grupo novo, todo mundo é novo? Eu espero a morte chegar. Eu não vou estar lá, já começa por aí. Eu já tô numa fase da vida em que eu já escolhi, eu não vou estar nesse lugar. Mas se eu tiver, obrigado, eu vou esperar a morte chegar. Escolha um estilo musical. Rock, pop, eletrônico ou ouço de tudo. Esse ouço de tudo é a maior mentira do mundo, vocês sabem, né? Ah não, eu sou eclético, eu ouço de tudo. Aí você coloca um trash metal. E a pessoa... Ai, que horror! Então você não ouve de tudo, querida. Ouvi de tudo, eu ouvi de tudo. Rock. Escolha uma série. Walking Dead, Game of Thrones, Friends. Friends, Friends, óbvio, Friends. Friends! Resultado? Eita, eita. Aaaaaaah! Ah, foi pra isso que vocês pediram pra eu tirar uma foto escrota? Ah... Um dia desse eu terminei de gravar um vídeo e veio... Tira uma foto aqui que é pra um negócio. Eu tirei essa foto aí. Cara, ficou irada. Pô, olha lá, ficou maneiro mesmo, cara. Felipe Ne... Ih, tem descrição. Tem descrição. Parabéns. As pessoas te acham grosso e é verdade. Aaaaaah! 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 Você detesta acordar antes das 11 da manhã. Afinal, o termo está errado. Deveria ser 11 da madrugada. Gosteeei, gosteeei. Cadê meu café? Tá bem preciso isso aqui. Apesar de ser um ser humano sem nenhum afeto, você é muito carinhoso. Aaaaaah! Como é que isso é possível? Mas se bem que me descreve bem, né? Lê. Com os seus cachorros e com a Bruna. Aaaaaah! 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 Não vou... não vou dizer que tá errado, não. Mesmo assim, você é cercado por pessoas maravilhosas. Olha, essa... ela se auto elogiou. Aaaaaah! Ela se auto elogiou. Principalmente o Bruno. E puxou o saco do chefe. Ele é incrível, lindo e uma benção de Deus na nossa... na sua vida. Foi o Bruno que escreveu. Aaaaaah! 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 Eu tava crente que era a Samanta que tinha escrito. Foi o Bruno mesmo. Você adora divulgar o canal Bruno Correia no YouTube. Se fosse seu funcionário, definitivamente receberia um aumento após esse teste. Parabéns, Bruno. Tá vendo? Obrigado, Samanta! Parabéns, Bruno. Meu Deus do céu, cara. Deus do eterno. A Samanta tava chorando. Aaaaaah! Vamos lá. Vou fazer de novo agora, hein. Agora eu vou tentar acertar o Bruno. Vamos lá. O resto não fui eu que escrevi, não. Não escrevi mais nenhuma descrição. Você escreveu só a minha. Tá bom. Vou pensar no Bruno. Vamos lá. Aaaaaah. O que foi, gente? Eu tô me incorporando. Caraca, vocês não entendem nada. Escolha uma fruta, manga. Escolha um time de futebol. Tem que escolher nenhuma, eu vou botar Botafogo porque é puxa saco. Filme. Vocês perguntaram pra ele, é isso? Ele respondeu, Bruno. Eu respondi. O Bruno mente. Não, o rapaz é verdade. O Bruno é mentiroso. Eu tenho certeza que ele falou a origem só pra parecer esperto, mas o filme favorito do Bruno é algum filme de Pokémon. Pode ter certeza, sério. Vai ser desses daí, cara. Tá bom. A origem. Escolha uma comida. Já errou, tá. Errei o caceta. Errou, não. Coloquei a origem. Tu não tem que falar nada. Escolha uma comida. É... sushi, pizza, batata frita ou churrasco? Bruno... O Bruno... pizza. Podia ter tudo, né? Não dá pista. Cantor. Lady Gaga. Com certeza Lady Gaga. O Bruno nem ouve esses outros aí, ele nem sabe a música da Lana Del Rey. Canta a música da Lana Del Rey. Ahn... tirei o pau no gato. Cor, preto, azul, roxo ou verde? Bruno, azul. O que você faz quando precisa se apresentar pra um grupo novo de pessoas? Procura alguém que já conheça. Escolha um estilo musical. O Bruno é meio osso de tudo. É osso de tudo. Série. O Bruno marcou Game of Thrones. Não, o The Walking Dead. Hum... Não, ele marcou o Game of Thrones. Acertei? A Vi! Bruno, você é a Vi! Acho que você não me conhece tão bem. Eu tirei a Vi! Parabéns. Você é o mundo inteiro numa pessoa só. Chamou de gorda. Como é que você fala? Você é o mundo inteiro numa pessoa só. É, 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 é. Como é que pode? Talento, carinho, piadas geniais e bom gosto musical. Caraca, que puxação de saco. Eu não paguei a figura. Tem postura de chefe de Estado. Opa! Caraca, chamou de Stalin. Mas, bem lá no fundo, é mais mole que Orbis Derretido. Aaaah! Parece brava, mas performa Xelo no chuveiro. Ah, que bonitinho, gente. Todo mundo precisa de uma Vi. Ai, meu Deus, mas que fofura, gente. Ai, tá. Se tivesse sido eu que tivesse escrevido, ia ficar mais interessante. Escrevido? Escrito. É por isso que eu não escrevide. Pô, eu não tirei o Bruno, cara. Você me errou. Vou tentar acertar o Ninguém Liga, então. Vamo ver em quem que eu vou acertar. Vai lá. Escolha uma fruta. Ninguém Liga? Eu não gosto de fruta. Time de futebol. Ele é Vasco. Aaaah! Errei? Errei o teu time? Qual é o teu time? Flamengo. Tu é flamenguista? Óbvio. Caraca. Escolha um filme. O Ninguém Liga? Harry Potter. Comida. Ninguém Liga? Churrasco. Cantor. Ninguém Liga tá carente quem gosta de Justin Bieber. A cor que o Ninguém Liga gosta... eu vou no verde. E o que que você faz com que eu precisa se apresentar pra uma pessoa nova? Eu acho que o Ninguém Liga é que nem eu. Espera a morte chegar. E um estilo musical pro Ninguém Liga? Ele tem... ele é meio rock'n'rollzinho também. Vamo botar rock'n'roll. E uma série do Ninguém Liga? Vamo botar... Vamo botar... Walking Dead. Quem que eu acertei? Seguiu. Ah! 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 Pensando no Ninguém Liga eu acertei o Bruno, cara! Não, eu quero ler o texto do Bruno, calma. Parabéns. Você tem um coração maior que a barriga, não é não? É grande, mas peraí. Sempre fiel aos amigos e, apesar de parecer uma criança grande, é muito maduro. Depende da situação. Agora puxou saco. Não, peraí, Samanta. Em que que o Bruno é maduro? É assim que ele falou... ele falou sério comigo, tá? Ele já falou sério contigo? Ah, uma vez. Adora fazer bagunça, mas é bagunça do bem. Mora com ele. Mora com ele, você vai ver se vai chamar de bagunça do bem. Faz o dia de qualquer pessoa ser agradável. Você disse comida? Ah, adorei! O final... o final matou a pau. O final matou a pau. Calma, agora eu vou tentar acertar o Clayson. Vamo lá. Fruta. Jaca. Pois é, cara. Eu queria uma fruta que a galera comesse na Roma antiga. Morango, morango, morango. Porque, né, os morangos que eram servidos na boca. Morango. Time de futebol, ele é Flamengo, esse corno. Filme? Gosto de cereja. Com certeza gosto de cereja. Comida? Vou botar sushi. Sushi é uma coisa mais classificada, né? É, mas ele sabe que ele não come carne. Pô, comibola aí, hein. Como é que volta? Clica no número. Ah, é? Então beleza, então vamo mudar. É batata frita, então. Escolha um cantor. O Clayson nem sabe quem são esses cantores, cara. É, eu vou botar Beyoncé aqui, porque é a única que ele deve conhecer. Cor. Clayson? Acho que é um roxo. O que você faz quando precisa se apresentar pra um grupo novo? É... Não, ele se apresenta numa boa, ele é um cara... Se conecta. Estilo musical? Olha lá, não tem bolero, não tem... Não tem uma música da época dele. Música celta. Exato. Tambor. Eu vou botar osso de tudo pro Clayson. Ah, não, 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 não. O Clayson é... Não, pelo amor de Deus, o Clayson é heavy metal, cara. Ele já me falou isso, heavy metal. Então, eu escolho uma série pro Clayson. Clayson. Nunca vi o Clayson falar de série nenhuma. Ele joga videogame, cara. Joga? Joga. Então, eu vou botar Game of Thrones. Eu devo jogar Game of Thrones. E... Yes! Tá vendo, gente? É só pensar como um senhor de 90 anos se você chega no Clayson. Parabéns. Você é uma pessoa que todo mundo precisa ter por perto. Sempre calmo e muito equilibrado. Está sempre disposto a ajudar os que precisam. É gentil e adora elogiar todo mundo. As piadas são do nível do tio do pavê. Mas tudo bem, ninguém é perfeito. Gente, a vegana é tão bonitinha, né? Tão bonitinha. Não fez uma piada sobre a sua idade, nem a sua careca. Tá vendo como é que ela é legal? Pô, isso sim é que é amiga, cara. Tá, agora eu vou tentar acertar sabe quem? Hã? O Pedro, Ninguém Liga 2. Porque ele é nerd. Ele é nerd. Vamos ver, ó. Fruta. Não gosta de fruta, pô. Pô. Com a cara dele. Eu acho que você gosta de fruta. Ih, qual é o time do Pedro, cara? Eu acho. Eu acho que ele é Vascão. Eu acho que ele é Vasco. Não vou olhar pra você. Eu acho que é Vasco. Vasco. Fuuu. Opa! Escorregou. Filme. Ah, Senhor dos Anéis, ele gosta de Senhor dos Anéis. É nerdão, nerdão, nerdão. Comida. Comida de nerdão é o quê? É, é... Ele é nerdão playboy, cara. Eu sei que é nerdão playboy, mas eu não tô achando de ser nerdão, mano. Comida de nerdão playboy é o quê? Pizza. Não, cara. Não? Sushi? Sushi? Ah, mas não sei. Mas não tem cara que come muito sushi, não. Que isso, cara. Foi ele que comprou sushi de 300 reais aquele dia pra aquele vídeo. Então tá bom. Cantor. Calma aí. Cantor Pedro. Ele tem cara de saber quem é a Lana Del Rey. Ele tem cara, mas ele não ia botar a Lana Del Rey, não. Não ia, não. Ele botou Beyoncé. Não, botou Lady Gaga. Cor preto. Quando precisa se apresentar pra uma pessoa nova, o Pedro. Pô, ele se apresentou pra gente no meio de um posto de gasolina, né? Deve se apresentar numa boa. Estilo musical do Pedro. Eletrônica. É, tá... Série. Game of Thrones. Não. Ele é nerd. The Office. Hum, duvido. É, Game of Thrones. Vamo ver. Pedro, Pedro, Pedro! Vinha! É porque o Vinha também é nerd. O roteirista mais antigo... É verdade, eu respondi tudo como nerd e esqueci que tinha o Vinha. É. O Vinha, pra quem não sabe, foi o primeiro roteirista contratado pela equipe. Aqui, ó. Parabéns, você é o nerd da turma com conta verificada no Twitter. É verdade, eu não tenho. Ele é o único. Ele é o único que tem conta verificada no Twitter e nem o Bruno tem. Eu não tenho. O cara que todo mundo procura quando precisa tirar dúvida. É sério e tem cara de mal, mas só a cara mesmo. Tem? A vergonha. Nos bastidores, faz até voz de neném para falar com os cachorros. Nossa, eu não quero ver isso. Ele é muito grande pra eu imaginar ele falando com voz de neném, cara. Eu não quero imaginar essa cena. Ó, agora eu vou tentar acertar a Vegana. Eu só não tirei ainda o Pedro, a Vegana e o Ninguém Liga. Então, vamo lá. Vegana. Vai. Fruta, todas. Não dá? Não tem todas? Mas e ela tem caras que gostam de um moranguinho? Sei, cara. Que que parece mais com churrasco? Que que dá pra fingir que é carne, né? Não, eu vou botar banana pra Vegana, banana. Time de futebol, bota fogo. Fogão. Ela, eu sei que ela vai em todo jogo, mais doente que eu. Filme. Filme. Pra Vegana? Ahn... Não sei um dos anéis. Comida. Bom, sushi não pode ser. Churrasco nem pensar. Sobrou pizza e batata frita. Mas pizza também às vezes... Ah, tem queijo. Tem queijo, tem... Então é batata... Caraca, só tem batata frita. Cantor. Eu vou botar Justin Bieber, que ela tem uma carinha de Bieber. Cor. Roxo. O que você faz quando precisa se apresentar? Pô, ela vai em jogo do bota fogo, mano. Ela faz torcida lá, fica no meio da galera. É, tadinha. Acho que ela se apresenta numa boa, mas não sei. Acho que ela procura alguém que já conhece. Também? Duas pessoas? Est... Fraco, o Bruno acabou de zoar o Botafogo, é isso mesmo? O Bruno? Sou o único que pode, não tem time, não posso ser zoado. Meu Deus. Estilo musical? Bota pop. E série? É... Friends. Errei? Errei Friends? Não, não gosto, mas... Ahhhh, moleque! Moleque! É ela que escreveu sobre ela mesma? É. Você é sempre diferente nos rolês. Detesta injustiças... Aí, ela tinha que encaixar aí os comedores de carne. Tinha que encaixar. E faz o que for preciso pra defender seus ideais. Na opinião popular, oscila entre esquisito e diferente. Ah, entre esquisito e diferente. O mundo não tá pronto pra receber um evento desse porte. Se pudesse, teria nascido cachorro. Eu gostei. Gostei, gostei. Foi criativo. Gostei que eu acertei, cara. Caraca, faltou Ninguém Liga e Ninguém Liga 2. Tá vendo? Por que que Ninguém Liga? Tá, vamo lá. Agora eu vou acertar o Ninguém Liga. Fala aí, uma fruta. Tem que falar? Tem, agora fala. Manga. Manga? Uhum. Time? Flamengo. Flamengo. Ah, é, eu errei o time dele. Filme? Harry Potter. Harry Potter. Comida? Pizza. Ele não consegue falar pizza, gente. Pizza. Vai lá. Pixar. Cantor. Lana Del Rey. Tu botou Lana Del Rey? Eu gosto. Cor. Rojo. O que você faz pra você se apresentar? Procura alguém que já conheça. Tá. Musical. Pop. E série? Guerra Petróleo. Aí não sai ele, tá ligado? Aêêêêêêêê ninguém liga! Parabéns, você tirou o cara com a risada mais engraçada do universo inteiro. Uma pessoa... É, fi, ó. Meu Deus. Uma pessoa engraçada que está sempre feliz da vida. É apaixonado por Pokémon, cinema e jogos. Come que nem um monstro. E depois posta a foto no espelho da academia com a legenda, tá pago. É. Real. Isso é verdade. Aí, bota uma foto do Ninguém Liga na academia de fundo aqui, pra gente fazer o próximo teste. Olha só, isso é o Ninguém Liga, gente. Maravilhoso. E agora é você, Pedro. Só porque eu quero ler a sua legenda. Fala aí as tuas respostas. Vai, fruta. Banana. Time. Tonênense. Eu não tenho time. Ah, entendi. Filme. É, aurei. Comida. Sushi. Cantor. Jesse Bieber. A gente dissertou, mas... Azul. Quando precisa apresentar uma boa, tudo. E sério. Game of Thrones. Game of Thrones? Ninguém botou The Office? Ah, mas se eu fosse... Se eu, quando eu fosse fazer o vinho, eu ia botar The Office. Game of Thrones. Vamos ver? Ninguém Liga 2. Cadê o resultado? Parabéns. 25 anos e já tem patrimônio acumulado. Eu vou chamar ele de Bettina a partir de agora. O Big Game Liga 2 é a Bettina. Muito carinhoso e educado. Parece que saiu de um filme em inglês segurando a xícara de café com o mindinho levantado. Caraca, muito bom. Muda o próprio trajeto pra dar carona pra galera. Pô, aí. Mandou bem, mandou bem. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Vai se inscrever aqui no canal e vai fazer o teste. Vai estar aqui nos comentários o teste. Eu quero saber quem vocês são aqui na nossa equipe da Netolab. E aí vai assistir esses vídeos aí que estão aparecendo do lado. De cima é membros da Netolab que podem assistir só e o de baixo é pra todo mundo. Se você quiser ser um membro da Netolab é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A sua assinatura é convertida pra doações de caridade e pra criar coisas novas aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau.